Oi, eu sou o Lelo Bezerra e estou no canal da Crocodile Pop. Hoje eu vou falar sobre esse Taylor 12 Cordas, um 355CE. Vou demonstrar um pouco do som acústico dele. Vou demonstrar um pouco do som acústico dele. Eu sou Lelo Bezerra e estou no canal da Crocodile Pop.